Bem-vindos a mais um vídeo da Happy Work sobre liderança em tempos de novo normal. O meu nome é Manuel Alçada, sou responsável pela Happy Work, uma empresa de consultoria e formação para liderança, serviço ao cliente e vendas. Hoje vamos falar da integração. Se durante este período inicial não teve outra hipótese, se não fazê-lo remotamente, agora à medida que as coisas vão lentamente voltando ao normal, se é que se pode dizer assim, pode finalmente mudar um pouco a sua forma de integrar os colaboradores. Existirão situações muito excepcionais em que as pessoas trabalharão efetivamente totalmente à distância, mas na esmagadora maioria dos casos será uma situação híbrida em que uma parte do tempo, pelo menos, as pessoas trabalharão nas instalações da empresa. Nesse sentido aquilo que eu defendo é que o período inicial de integração é fundamental que seja feito o mais possível presencialmente. Porquê? Porque a pessoa ainda não tem a cultura da empresa e a cultura da empresa consegue-se através da partilha daquele pequeno contacto informal do dia-a-dia que não é possível fazer à distância. E, portanto, se está a integrar novos elementos, privilegie o contacto presencial e que aquele período inicial seja feito nas instalações da empresa. Pode não o fazer a 100% do tempo, mas faz só pelo menos uma parte substancial do tempo de forma a permitir ir passando a cultura da empresa. Porque, depois desse período inicial, já é possível, quando a pessoa já está mais integrada, ir gradualmente permitindo que a pessoa passe mais tempo em casa. Não só porque tem mais autonomia, portanto, já tem mais conhecimentos técnicos para permitir estar autonomamente à distância, mas, sobretudo, porque já integrou a cultura da empresa após estes períodos iniciais e, portanto, mais facilmente vai poder ir transitando para o trabalho a partir de casa. Se já era importante antes, agora, então, é mais ainda ter um mentor. Alguém que seja responsável pelo acolhimento desta pessoa. Idealmente, um colaborador mais antigo da casa, com espírito positivo e que vista bem a camisola, permite a estes novos colaboradores terem uma fonte de informação até mais informal para ganharem a cultura da empresa. Mesmo nos momentos em que esta pessoa estará à distância, este mentor pode acompanhá-lo à distância de uma forma que outros não o poderiam fazer de qualquer forma. Deixe-te duas sugestões adicionais para este período de integração. A primeira pode, por exemplo, criar uma certificação. Ou seja, inclua um período de formação e de acolhimento inicial, após o qual, através de uma validação da chefia imediata, por exemplo, ou através de uma validação de relatórios que tenha de trabalho efetuado, permita que esta pessoa, ao fim de determinado tempo, já possa começar a trabalhar a partir de casa. Pode criar um modelo de certificação de teletrabalho. Por exemplo, ou dê-lhe outro nome qualquer, mais pomposo se quiser, em que após um período inicial, sim senhor, estás preparado, podes ir para casa agora, no modelo que for combinado. Uma segunda sugestão, que é o envolvimento do CEO, ou pelo menos de elementos da administração, em momentos de integração de colaboradores. Isto é a forma das pessoas perceberem, mais do que nunca, que não foram simplesmente largados numa empresa, que a cara da empresa está com eles naquele momento inicial. O CEO, ou um elemento da administração, por exemplo, que transmita a missão e os valores da empresa de uma forma que só ele poderá transmitir. Se considerou este vídeo útil, peço-lhe que partilhe e já agora subscreva o nosso canal. Muito obrigado!